A Coelha Ah, eu já tô muito atrasada Alguma coisa me diz que você se atrasou Obrigada Agora não Oi, chefe O quê? É claro que eu não esqueci Cuidar do coelho de estimação da sua filha vai ser uma honra Baunilha? É, é um nome lindo O problema é que eu tenho uma matéria nova pra hoje Alô? Alô? Dave? O chefe que mandou Tá aí, tchau Ótimo E você, extremamente fofa Mas o que eu vou fazer? Ai, minha magia Oi, baunilha Você é tão linda Mãe, se você estiver ocupada, eu posso ficar com ela Filha, você salvou a minha vida Espera, a Sadie já tem uma espécie Me quer dizer coelho Pra que você quer um coelho? Ah, você sabe? Pra coisas normais de coelho Pra cuidar, abraçar Fazer vários testes científicos Que picocinho Sede, não deixe ela com o seu irmão Meu emprego depende do bem-estar dessa coelha Não se preocupa, mãe Ela tá segura Ótimo Bom, eu tenho um furo pra noticiar Até mais tarde Ah, deixa que eu levo essa caixa pra você Pode ir sonhando Essa coelha é responsabilidade minha E eu... Oi, Lulu O cinema? Ah, eu esqueci completamente Eu tô cuidando da baunilha É uma coelha É outro coelho Longa história, mas eu... Eu te ligo depois, tá? Tire as mãos dessa coelha Só pra saber, o Sam também vai É claro que ele vai Baunilha, deixa eu te apresentar um amigo meu Gilbert O que foi? Essa é a baunilha A coelha de estimação da filha da chefe da minha mãe E... Não Eu só preciso que você cuide dela Enquanto eu vou ao cinema Gente, eu já tô muito estressado Eu tenho menos de 4 horas e... 57 minutos pra me preparar Pra minha avaliação anual de mentores Com os guardiões Se eu reprovar Você nunca mais vai ver esse pompomzinho aqui E é por isso que você precisa da baunilha Todo mundo sabe que animais seduzem o estresse E olha como ela é bonitinha Viu? Já tá menos estressado Valeu, Gilbert Ah, é E o Max tá atrás dela Então eu vou trancar vocês aqui O quê? Sente Eu acho que essa ideia não é... Amo você, tchau Não O que você tá olhando? Ah, agora eu quero sair Bom, não vai rolar Ah, tá bom Mas você tem que ficar quieta Não, 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 não Sai de cima de mim, não Cinema? Aí vou eu Aquela coelha é minha Cai fora Tentando ficar no caminho da ciência, né, Sage? É hora do plano C Sage, chantagem É isso aí Ufa Oi, Sam Oi, Sage Sage, que bom que veio Eu pensei que tivesse que cuidar de outro coelho Chama baunilha, uma coisa assim O quê? Não, não Eu tô livre como um pássaro Ah, Sage, Sage, Sage O que a mamãe vai achar? Eu tenho que me preparar Escuta, baunilha Você deve ser muito divertida Mas eu tenho que me preparar Para um exame muito importante Então, se puder me deixar pegar o meu Tá bom, beleza Eu me preparo aqui Então, Gilbert Onde você se vê em cinco anos? Bom, Mordecai Quer dizer, Mordecai Eu gosto de pensar que vou estar no seu lugar O quê? Você acha que vai virar o guardião Do dia pra noite? Eu demorei 700 anos Para chegar a essa posição Não Eu não quis dizer isso Eu quis dizer que Você pode repetir a pergunta Ah, baunilha Para com isso Ah, ah, ah Ah, ah 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 Eu cheguei Ai minha magia O que aconteceu aqui? Você está bem? O Max pegou a baunilha Cadê ela? Sandy Faz alguma coisa Essa coelha está fora de controle Parece que ela gostou de você. Então, ela não te ajudou a relaxar? Me ajudou a relaxar? O meu exame é em menos de uma hora. E essa bagunceira não me deixou estudar nem um pouquinho. Oh, me desculpa, Gilbert. Eu não sabia que a paulilha te dá tanto trabalho. Tudo bem, vamos ficar calmos e... Uh, já sei, posso lançar um feitiço calmante nela. Lança logo. Respira fundo e solta o ar. Respira fundo e solta o ar. Quando eu mandar... Quando eu mandar... Você vai se acalmar. Ah, o que foi isso? Ela tá falando... Ela tá falando com a minha voz. Palpitações. Eu tô tendo palpitações. O que aconteceu? Recitamos o feitiço perfeitamente. E ela tá calma. Eu tô calma. Por quê? Ela tá falando com a minha voz. Recitamos juntos. Eu acho que deu errado porque você falou durante o feitiço. Ah, claro. A culpa é minha. Bom, ou foi isso ou todos os coelhos falantes têm a mesma voz. Só existe uma voz. A voz da razão. Reverte o feitiço. Agora. E aí, maninha? Você chegou. Fora daqui. Como foi o filme? Filme como você. Eu não vi filme nenhum. Então, calma. Ah, é mesmo? Seide, você veio. Eu pensei que tivesse que cuidar de outro coelho. Chama baunilha, uma coisa assim. Não. Se quiser manter esse vídeo longe. Ah, sei lá. Da mamãe. Sugiro que deixe eu fazer o meu experimento com a baunilha. De jeito nenhum. Qual é? É só um pequeno teste de inteligência. Não vai machucar ela. Confio. Tá bom. Então, eu acho que eu vou... Espera. Você... Pode levar o Gilbert. Fechado. Desculpa. Espera. Confiar no Max? No que eu tô pensando? Esse capacete vai analisar o desempenho do Gilbert e medir o seu queim. Beleza, coelhinho? Mostre do que você é capaz. Vai! Ah! 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 Gilbert! Hum, decepcionante. Tudo bem, já deu. Ainda não. Preciso de outro indivíduo sem inteligência pra comprar os resultados do Gilbert. Olá, indivíduo sem inteligência. De jeito nenhum. Ah, nem em um milhão de... Ah! Ah! A sua pontuação foi maior que a dela. Ah! Tá bom. Agora apaga aquele vídeo. Tá legal, tá legal. Agora deixa um cientista de verdade te mostrar como se faz. Uou! Ia! É isso aí. Sabia que ver aquilo até me ajudou com o meu estresse? Acho que já tô pronto pro exame. É melhor você ir. Eu vou reverter aquele peitiço na... Cadê ela? Baunilha? Olha! Ai, minha... Magia! Ela entrou no reino mágico! Não! Minha mãe vai brigar comigo se eu perder ela! Ela não vai ser a única! Hã? Hã? Não, 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 não! Não, na Câmara dos Pajões, não! Gilbert, finalmente! Chegue mais perto! Obitações! Obitações! Então, Gilbert, como está lidando com a pressão desde o nosso último exame? Vejo que você está mais corado. Quanto mais duro o solo, mais suculenta é a cenoura. Entendo o que quer dizer. Com grande pressão, vem grandes recompensas. Me diga, Gilbert, o que você acha de trabalhar com uma adolescente humana? Fora da minha gaiola, eu fico calmo e livre. É, acho que não ajuda muito ver a Sage como uma gaiola. Embora faça sentido às vezes. Concordo. Olha só, até que está indo bem. Hã? 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 O que está fazendo? Ou não. Silêncio. Calma. Fala que ela não pediu silêncio para o Mordecai. Ninguém pede silêncio para o Mordecai. Mas o que é que deu em você? Não deram nada para mim. Devemos dar tudo o que temos. Ah, é mesmo? Muito bem. Então vamos pegar de volta seus livros, seu chabel e a sua televisão. Gilbert, olha você aí. Sage, o que está fazendo aqui? Mil desculpas por interromper, mas o Gilbert está muito doente hoje. Com febre, desmaios e olha só a cor dele. Ele tem que ficar de cama. É, está com uma cor estranha mesmo, Gilbert. Não é Gilbert, é baunilha. Viram? Totalmente delirante. Isso é contagioso. Também para outras criaturas mágicas. Ah, o que ele está fazendo aqui? É que ele estava tão determinado em fazer o exame anual. Ele é um coelho extremamente dedicado. Hum, bom, pelo estado de saúde do Gilbert, eu proponho que remarquemos. Concordo. Sim, tire ele daqui. Isso. Pátio, quer dizer, sabe a escolha, ó, sabe os seres. Vem, Gilbert, vamos te colocar na cama. A cenoura é a solução. Você foi um gênio, Sage. Embora tudo isso tenha sido culpa sua. Agora vamos reverter esse feitiço na tagarela aqui antes que ela cause mais problemas. Doce, Gilbert. Oh, ela não é uma fofa. Como resistir a essa coisinha? Sage, cheguei. Como está a baunilha? Silêncio é o que dura. Volte a ficar muda. Funcionou? Oh, olha só isso. Que coisa mais linda. Não se preocupe, Gilbert. Eu tenho certeza que a baunilha logo vai nos visitar de novo. Não é? Na verdade, eu acho que o Gilbert prefere ficar sozinho. Certo. Você viu o Max? No jardim? Tá legal. Isso é mais difícil do que parece. Alô? Sage? Alguém? Poe! Versão Brasileira Vox Mundi E aíPro. Tchau! E aíB! E aíB! Tchau, tchau.